Hoje é dia 13 de maio e como você que acompanha a nossa programação sabe, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E aí hoje eu acordei lembrando desse detalhe tão especial e resolvi compartilhar contigo uma das minhas visitas à cidade de Fátima em Portugal. Que lugar espetacular, confira! A história das aparições aos três pastorinhos a gente conhece de perto e em detalhes no Museu de Cera. Aliás, essa é uma experiência que eu quero que você viva aqui em Fátima. Quando vier, não deixe de visitar esse lugar. Foi em 1916, época em que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que aparece a eles um anjo e prepara os pastorinhos para os diálogos com Nossa Senhora. No dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia, junto à Mazinheira, os pastorinhos viram um relâmpago e sobre uma carrasqueira, uma senhora vestida de branco e, segundo eles, mais brilhante que o sol. Aqui a gente vê a notícia sendo espalhada rapidamente, os pais e parentes dizendo que as crianças estavam inventando histórias e contando mentiras. No museu a gente também tem o cenário das aparições do dia 13 de junho e 13 de julho, que deixaram o povoado ainda mais intrigado. Olha aí, a gente vê os pastorinhos sendo intimados a comparecerem na Vila Nova de Orem para um interrogatório com o administrador. No dia 13 de agosto, as crianças já estavam lá, então não teve nenhum aparecimento. No dia 13 de setembro, já tinha mais gente junto aos três pastorinhos, quando Lúcia avistou um globo luminoso e exclamou, É ela! É ela! E pediu a cura de alguns doentes. E a senhora respondeu, Alguns eu curarei, a outros não. Aqui a gente tem a representação de um sábado, 13 de outubro. Chovia muito, milhares de pessoas amontoadas na cova de Iria. E a senhora apareceu e disse, Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra e que eu sou a senhora do rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. O sol do meio-dia começou a girar, emitindo raios de várias cores e todas as roupas que estavam encharcadas ficaram secas. Se lá no santuário a gente encontra peregrinos de todos os lugares do planeta, aqui fora não é diferente. Vários grupos, pessoas reunidas logo no comecinho da manhã para percorrer o caminho dos pastorinhos, onde hoje tem a Via Sacra. Eu vou fazer esse caminho com eles e te convido para nos acompanhar. A Via Sacra foi construída no local onde os pastorinhos levavam suas cabras para pastar. De um lado, as oliveiras, de outro lado, as asinheiras. As 14 estações marcam o caminho percorrido por Jesus até chegar à cruz. Os grupos param em cada uma delas e ali eles lembram de cada momento e fazem sua entrega de devoção e fé. Esse daqui foi um dos locais onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos. E ele é marcado por essa capela e também é um ponto onde todos os peregrinos param. Esse é um dos lugares mais cheios da Via Sacra. Aqui todos os grupos param, os guias fazem a explicação, porque esse foi o local onde começaram as aparições. Foi aqui que o anjo apareceu aos três pastorinhos, anunciando que eles teriam as visões de Nossa Senhora. O grande final da Via Sacra é o Calvário Húngaro, uma capela lindíssima e que tem no terraço a representação da crucificação de Cristo. Além do mais, aqui a gente tem uma vista de 360 graus, para a gente admirar e até mesmo relembrar parte do trajeto percorrido pela Via Sacra. A gente se emociona, né, até no Museu de Cera, ouvindo essa história tão linda, tão tocante, tão cheia de fé e de significado, não é? É lindo ver a expressão de fé dessas pessoas lá também. É lindo estar em Fátima. Que coisa maravilhosa!